Olha só isso, se eu coloco um polarizador na vertical e em cima dele eu coloco um polarizador na horizontal, não passa luz. Então se eu colocar mais um polarizador vai continuar não passando luz, né? Errado! Olha isso, vamos entender como isso acontece hoje. Olha, se você viu essa introdução e não achou interessante, muito provavelmente você já está morto por dentro. E não tem nada mais que eu possa te mostrar que vai fazer você se interessar por ciência. Mas se você não está nesse grupo e achou interessante aquele fenômeno, já deixa o like, porque quando você deixa o like o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas e ajuda a divulgar a ciência pelo Brasil. A física quântica é um dos assuntos mais interessantes que existe. O problema é que cada vez que você tenta aprender e pergunta o que é a física quântica, a galera te fala para imaginar elétron voando, fala que para você conseguir entender se vai precisar de um microscópio extremamente caro. Então no final das contas você não consegue entender muito bem o que é a física quântica e as aplicações dela, né? E pensando nisso, hoje eu vou mostrar para vocês um experimento de física quântica e que eu gastei para fazer ele um pouco mais de R$35,00. Eu comprei uma película polarizadora no Shopping, que não está patrocinando a gente, mas poderia. E aquelas películas que você coloca em óculos, coloca em carro, custou aí R$35,00 já com frete. Aí o que eu fiz? Eu cortei elas aqui em círculos e coloquei num prendedorzinho aqui de roupa que a Débora fez de enfeite aqui, só para ajudar a manipular e para você ver que orientação que ele está apontando. O que o polarizador faz? Ele faz com que apenas a componente da luz na direção da polarização passe por ele. Ou seja, se eu coloco o polarizador na vertical, apenas a componente vertical da luz vai passar. Agora se eu coloco um segundo polarizador, dependendo da orientação dele, eu posso bloquear mais ou menos luz. Até o limite quando eles estão perpendiculares. Aí nesse caso toda a luz é bloqueada. Mas agora que vem o paradoxo. E se eu coloco um terceiro polarizador, vamos supor a 45 graus? Se eu coloco ele antes ou depois desses polarizadores, nada muda. Mas se eu coloco ele entre os dois primeiros, aí passa a luz. Como é que é possível que colocando mais filtros, eu faça passar mais luz e não menos? Esse é o chamado paradoxo dos três polarizadores. Ou se você gosta de matemática, o diagrama de Venn quântico. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente vai precisar de um pouquinho de física quântica. Mas só um pouquinho e é um pedaço que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Que é o princípio da incerteza de Heisenberg. E se não ouviu falar, também não tem problema, eu te explico aqui. Esse princípio da incerteza é a nossa interpretação de um fenômeno que ocorre no universo. No nosso universo, a gente não consegue saber todas as informações sobre algum objeto. Por exemplo, se eu tenho elétron, eu não consigo saber qual é exatamente a posição e a velocidade dele. Então, se eu sei onde o elétron está, a velocidade dele é desconhecida. Não tem como eu ter essas duas informações ao mesmo tempo. Se eu meço uma, se eu meço a posição, eu mudo a velocidade desse elétron. Então, passa a ser desconhecida essa velocidade no processo de medida da posição. E para medir a velocidade, a mesma coisa. O processo de medida da velocidade muda a posição. Então, eu acabo perdendo a informação de onde estava esse elétron. E esse princípio da incerteza se aplica a um monte de fenômenos diferentes. Por exemplo, aqui no nosso caso, os polarizadores. No caso, os polarizadores, a gente não consegue saber a polarização vertical, horizontal e a polarização a 45 graus ao mesmo tempo. Não tem como eu ter essas duas informações ao mesmo tempo. Eu não consigo saber isso. É uma limitação do nosso universo. Então, quando a luz passa por aquele nosso polarizador que estava na vertical, a gente sabe que a luz está polarizada na vertical. Essa é uma informação. Aí, se a gente coloca aquele polarizador do meio a 45 graus, agora eu descubro a polarização a 45 graus. Mas lembra, eu não consigo saber as duas informações ao mesmo tempo. Então, quando eu passo por esse polarizador do meio, aquela informação que eu tinha, que a luz estava polarizada na vertical, é destruída, é perdida, não existe mais. Então, quando a luz passa por esse polarizador a 45 graus, eu não sei mais se a luz está polarizada na vertical ou na horizontal. Por isso que quando a luz passa por aquele terceiro polarizador que está na horizontal, agora você vê luz. Porque quando a luz passou pelo 45 graus, agora você cria novamente as componentes verticais e horizontal. Aí, como esse último polarizador estava na horizontal, aí ele deixa passar a luz. E isso não acontecia antes. Porque se você media só a polarização vertical com um polarizador só, e depois colocasse em horizontal, aí não passava nada, porque a luz não tinha componente na horizontal. Mas, de novo, se você passa a luz no polarizador vertical, quando você passa ela no polarizador a 45 graus, essa verticalidade aqui que a gente tem, essa informação não existe mais. E aí a luz passa a ter tanto a componente vertical quanto horizontal. E aí quando ela passa pelo último polarizador, e aí você vê luz. Eu só acho incrível que a gente consiga demonstrar o princípio da incerteza de Heisenberg gastando aí R$35. É um experimento que você pode fazer na sua casa, e agora não tem mais desculpa para não gostar de física quântica. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, não esquece de deixar o like, se você não deixou o like ainda, hein? E se inscreve no canal para ver mais vídeos como esses. E até a próxima semana. E aí Vamos lá.